O programa de inclusão social Senac Faz a Diferença levou o resultado de cursos executados pela instituição nas comunidades Residencial Eugênio Coutinho, Salombro e bairro Seriema, à Praça Dom Luiz Marelin. Com os cursos, foi possível qualificar pessoas na produção de artesanato, pintura em tecido, dentre outros. Queremos aqui agradecer mais um ano de parceria com o Senac, é o quinto curso que estamos aqui encerrando e graças a Deus são mais de 100 pessoas, mais de 100 moradores que foram capacitados e estão hoje tendo uma renda extra na sua casa. Esse ano aconteceu o curso de cabeleiro e o curso de material reciclável. E aqui nesse momento eles estão expondo todo o seu trabalho, vendo o TV, a experiência de outras entidades. Você levanta a autoestima das mulheres através da arte, através dos trabalhos manuais e elas mesmas vão descobrindo que elas têm o poder de, através dos trabalhos manuais, gerar uma fonte de renda para ajudar no sustento familiar. Então é muito proveitoso, é uma troca de experiência maravilhosa. Muitas mulheres já estão trabalhando e ganhando dinheiro. A importância dele é muito bom, né? Porque a gente pode aprender não só para vender, mas para fazer para casa, né? Você pode fazer como o nosso aqui foi um jarro, né? Enfeitar as garrafas, né? A gente aproveita aquela garrafa para não ir para o lixo, né? Enfeita como está muito bonito ali, enfeitado, né? Eu aprendi a fazer as estufas, do reciclável, muita coisa reciclável, jarro, pano de prato. É um artesanato e uma renda muito boa para quem não sabe, para ir aprender e para ocupar um pouco a mente. A cada ano, são 10 turmas que recebem capacitação e certificação em Caxias. Os cursos são realizados na comunidade justamente para dar acesso de mobilidade, para que esses alunos tenham o conforto de fazer uma educação profissionalizante, com qualidade, próximo das suas residências. E a gente leva um leque de cursos.